Estamos aqui o dia todo, ontem, mas só que eu sou péssimo pra mim, tá? Já vai com a sabedoria, né? Já foi brincó? Mas só que essa já tá comprometida, só foi pra mim. É, 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 já peguei aqui. Vou mandar os papéis pra liberação. Por muito tempo não acreditei, me escondi, duvidei, se tudo ao meu redor era o vento do ar. Já não ouvi a paz, a tua voz. Só acreditarei se eu tocar. Teu lado aberto e sem te expulsar. Alegria do que crente. Poder ouvir tua voz dizendo-me Põe aqui tua mão Tornar-te um homem de fé Toca o meu coração De medo se vá Eu voltei para ti Por tanto te amar Toca o meu coração Eu sou a tua Houve muito tempo não acreditei, me escondi, duvidei, se tudo ao meu redor é o vento do ar. Sinto ao meu redor é o vento do ar. Já não ouvi a paz Já não ouvia mais a tua voz Só acreditarei se eu tocar. Teu lado aberto e sem te expulsar. Teu lado aberto e sem te expulsar. Põe aqui tua mão Põe aqui tua mão Tornar-te um homem de fé Toca o meu coração Toca o meu coração Põe aqui tua mão Eu sou a tua Põe aqui tua mão Põe aqui tua mão Põe aqui tua mão Que o medo se vá Eu voltei para ti Por tanto te amar Toca o meu coração Eu sou a tua Põe aqui tua mão Eu sou a Tua paz, o Teu salão, a verdadeira paz, o Teu salão, a verdadeira paz. O Teu salão, a verdadeira paz.